Bom dia, querido amigo, bom dia, querida amiga. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, o que você tem enfrentado, mas estamos aqui mais uma vez para incentivar você a buscar em Deus a solução para todos os seus problemas. Por isso, é necessário a cada manhã reservar um tempinho para buscar a sua face. Você que anseia por Deus, tenha certeza de que Ele vai responder ao seu pedido. O texto para a nossa reflexão de hoje é o Salmo 63. E no verso 1 eu leio assim, Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. É maravilhoso ouvir Davi dizer ao Senhor, Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. São palavras simples, mas com um profundo significado. Experimente um relacionamento íntimo e pessoal. Refere-se ao Senhor como uma fonte de riqueza permanente, como um, aquele que em meio a tudo que é transitório, constitui um refúgio. Aquele que fortalece nos momentos de dificuldades. Assina Deus para Davi. A paixão do salmista por Deus deveria despertar em nós também um sentimento de humildade, especialmente ao considerarmos quantos somos desconfiados e indiferentes. Davi buscava o Senhor ansiosamente. Sua alma, seu corpo tinham sede de Deus, ou seja, todo o seu ser almejava a comunhão com o eterno. Tratava-se de um desejo intenso, semelhante ao de um sedento viajante por água. Uma descrição bastante adequada do mundo em que vivemos. A pergunta que eu faço para você hoje é, como tem sido a sua busca por esse Deus? Existem muitas pessoas que buscam a Deus como se procura a marca de um produto num supermercado. Todavia, nós precisamos ansiar, como a terra seca anseia pela água. Assim, a nossa alma deve ansiar por Deus. Eu quero aconselhar você hoje a buscar Deus de todo o teu coração. A buscar um relacionamento sincero, verdadeiro com Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Você pode buscá-Lo em meio à depressão, em meio ao desemprego. Você pode buscá-Lo quando se perde um familiar, no meio de uma doença, de um sofrimento. Você pode buscá-Lo a qualquer momento. E saiba, Ele sempre se deixará encontrar. Ele mesmo disse, através do profeta Jeremias, Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. O Deus continua sendo o mesmo Deus. Seu desejo de ser encontrado continua sendo o mesmo. Só falta você decidir. Buscar ao Senhor, que pode fazer por você todas as coisas. Davi peregrinou muito tempo na condição de refugiado e viu ao redor as provações. E era evidente que ele nunca permitia ser vencido pelas dificuldades, ao ponto de deixar de elevar suas preces a Deus, a ponto de descansar com fé nas firmes promessas do Senhor. Faça como Davi. Não perca tempo lutando com suas próprias forças. Busque a segurança que existe no Deus eterno. E a mesma disposição que Deus teve em ser segurança e dar proteção a Davi, Ele também o fará por você hoje. Vamos orar e agradecer a Deus hoje por essa tremenda promessa? Pai de amor, muito obrigado, porque a nossa alma também clama pelo Senhor. Nós temos sede do Deus eterno. E muito obrigado por saber que todas as vezes que buscarmos ao Senhor com uma atitude genuína, com um coração sincero, nós o encontraremos. Em realidade, é o Senhor quem nos busca e nós te louvamos por isso. Por isso, dá-nos um dia muito feliz na Tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.